Bom dia darlings! Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço as minhas panquecas saudáveis e aqui eu tenho como vocês estão vendo essa massa é glut free e é whole grain e essa massa é uma massa que já vem preparada não tem açúcar não é uma massa feita de amêndoa amêndoa eu acredito gente eu sempre esqueço desse nome desculpem e essa é uma das número um vendida nos estados unidos é uma massa que é bem sadia é multigrain é glut free não tem açúcar e amas então gente a gente vamos fazer aqui umas panquecas hoje para vocês não e umas panquecas sadia se você gosta de comer sadio e depois eu boto outros ingredientes que se você não se importa de comer outras coisas você pode incluir também e ainda comer sadio e para essa essas panquecas nós vamos precisar um copo de farinha no nome de flour de farinha que é um copo dessa farinha a gente vai precisar um copo com três terços não dois terços de água que também aqui ó e um ovo e como sempre eu tenho meu ovo orgânico por alguma razão eu gosto dos ovos que são marrom e nós temos aqui o extrato de oliva virgem e o spray de oliva e o que a gente vai fazer a gente eu tenho aqui umas algumas coisas extra que você não precisa fazer mas eu vou fazer eu vou incluir uma banana nessas panquecas para ficar bem gostosa e vou botar alguns blueberries dentro da panqueca só então vamos lá e começar com a gente vai quebrar o ovo e um ovo e a gente vai misturar a água e a gente vai misturar os ingredientes líquidos e a gente precisa de uma colher de sopa de óleo de oliva e o qualquer outro óleo que você prefira e só aqui a gente tem uma colher e vamos misturar os e aqui gente eu tenho meu batedor de silicone vamos misturar os ingredientes líquidos e essas panquecas são super gostosa gente e muito sadia e simples de fazer ok então você é só procurar uma massa não e se você não que não tiver uma massa já com que inclui todos os ingredientes como a minha é você pode fazer uma massa normal e só botar uma colher de de fermento então vamos lá e começar a incluir a massa eu gosto de incluir um pouco de cada vez para não criar nódulos já botei tudo então vamos misturar aqui bem misturadinho você vê que é uma massa multi-grem você vê os grem na massa você vê agora quando tá depois que você tá mexendo aqui a gente tem a massa preparada mas como eu falei para vocês eu gosto de incluir uma banana machucada nas minhas panquecas e a gente quanto mais madura melhor a banana é para botar em qualquer coisa para botar num bolo fazer pão de banana tudo só eu geralmente o que eu faço eu pego a minhas bananas que estão ficando já bem madura e eu machuco elas e congelo só quando eu preciso de fazer um pão de banana ou qualquer coisa assim eu já tenho as bananas mas hoje eu queria mostrar para vocês mas hoje eu vou colocar aqui dentro das panquecas mas hoje eu vou colocar aqui dentro das panquecas então você mistura que não vai afetar as suas panquecas elas vão ficar ainda mais gostosa e aqui a gente tem a massa preparada e aqui como vocês verem gente eu já tenho a assadeira aqui esquentando eu vou botar um pouquinho do spray de oliva só um pouquinho do spray de oliva e aí nós vamos começar a assar as panquecas só geralmente eu uso esse copinho não se vocês têm ideia de alguma coisa melhor que eu devo usar me avisa ok então a gente vamos vamos assar aqui ainda tem mais algumas aqui gente é a gente dá seis aqui dá umas sete ou oito panquequinhas pequenas com esse esse total que a gente preparou e agora a gente nós vamos virar aqui as panquecas já está um pouco quase bem muito assada então a gente está virando elas eu sei que se você quiser menos assada você deixa menos tempo e aqui gente nós temos o final produto um prato com três panquecas saudáveis e fruta aqui nós temos kiwi nós temos uvas vermelhas você sabe que as melhores uvas e tem aqui o plano é uma fruta que eu não eu acho que chama a mesma coisa no Brasil então gente olha um prato maravilhoso saudável só você estaria comendo um café da manhã muito saudável com esse você pode incluir alguma bebida sadia que você gosta depois eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre as coisas que eu como durante o dia muito obrigado gente não se esqueça de dar o joinha nesse vídeo assistir o vídeo se possível completo com os comerciais para me ajudar dá o seu joinha compartilhe gente com seus amigos e familiares se inscreva no meu canal e clique no sino para vocês saberem quando as novidades ser os primeiros a saber quando as novidades estão chegando de vídeos lives e todas as coisas que eu faço semanalmente no youtube ok muito obrigado por assistir o meu vídeo um beijo no coração de vocês a gente se vê no próximo vídeo e aí eu 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 eu